Rádio Sites Mano Web no aniversário de 22 anos de Caninana Passou vários artistas de futebol e ainda tem vários artistas de apertar Mas acabou de se apresentar um que simplesmente a voz chamou a atenção Você nos dá um bom dia Bom dia, bom dia a todos vocês que estão nos assistindo aí Foi uma alegria muito grande participar pela primeira vez E um dos aniversários de carreira do nosso amigo Caninana É um cara que eu sou fã dele Gravamos uma música junto e hoje ter amizade de Caninana é muito importante Muito gratificante, né? Presente de Deus E estar aqui com vocês comemorando um motivo de alegria Mano Velho, você é de onde? Eu sou do Natal, ali no Rio Grande do Norte Sou do interiorzinho do Rio Grande do Norte, mas moro em Natal E a gente veio de lá para prestigiar o evento de vocês aqui no Caninana Como foi essa aproximação com o Caninana? Rapaz, só de tempo que eu sou fã do Caninana, desde o estouro dele E aí a gente entrou no mercado também, pegamos uma certa intimidade Fomos afanilando aí amizade e hoje, graças a Deus, estamos bem próximos a ele Você que conhece a voz, por onde passa, chama a atenção Isso pode ter certeza, uma voz maravilhosa Graças a Deus, graças a Deus, agradeço o dono de cantar e o dono da voz E tem gente que chega a gente assim e diz Rapaz, eu ouvi o CD, achei que você era até mais velho por causa do dozeirão e tal Graças a Deus, gratidão Mande só uma capelinha aí para nós, para os nossos internautas Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar a mãe e o resto Cuido eu do sucesso do vaqueiro da Santona Essa música é sua Essa música é nossa, é sucesso E hoje, claro que a gente sabe que você já é sucesso O Rio de Janeiro, nosso estimador Quais estados você já te apresentou? Rapaz, em todo o Nordeste, graças a Deus Em todo o Nordeste, todos os estados do Nordeste a gente tem passado aí Quem quiser contatar você, qual é a rede social aí? É só entrar lá no Instagram, é divaqueiro oficial Tem contato pra show e você fica por dentro E tudo que rola aí nos partidores da vida real E leva talento, voz de qualidade e humildade e simplicidade A gente quer lhe agradecer, parabéns a você Eu tenho uns amigos no Rio Grande do Norte Inclusive, eu tinha um programa Um programa lá na Serra da Tapuia Como é isso? Serra da Tapuia Glória da terra de Emmanuel São Poneiro E Saulo Santo Meus amigos, meus amigos Então é uma satisfação Ver você e saber Com certeza ser bem aqui na nossa terra Só tenho nada pra você desejar muito sucesso E deixa uma mensagem aí No seu nome e no nome da sua banda Na hora mesmo, eu que agradeço a você Por determinar um pouquinho do seu tempo E do seu espaço pra nos entrevistar E eu quero agradecer a cada um de vocês E dizer que estejam sempre com Deus Um forte abraço do Vaqueiro da Santona E a Lua de Lua Maravilha! Rádio 7 de Roma web Do Vaqueiro da Santona Diretamente do aniversário 22 anos de carreira Ele que é de Natal Rio Grande do Mó Aqui com nós Vaqueirama É o show! Valeu! Aí meus amigos Quatro futuras matrizes Pietran pura Cada uma melhor do que a outra Olha a qualidade E a carcaça dessa futura matriz Olha o pum O pó Que é pra ninguém botar defeito Viu? Os animais aqui com a quantidade mínima de pelo Certo? Os animais aqui com muita carcaça Certo? Então Se quiser fazer isso com reserva Se quiser melhorar a sua genética Se quiser adquirir aqui é trampura Tá certo? Os animais top de verdade A gente tem aqui, viu? Simão na web Diretamente do centro da cidade do Trato Estamos nesse momento aqui na Plastlona É um patrocinador Aqui do nosso trabalho Na cobertura do Festival Hipocratão 1023 Plastlona Onde você vai encontrar Tudo em lono estofado É pra você Laços de princesa Laceira Celiane Esposa de Simão Trabalhamos com todos os tipos de laço Por encomendas